Essa que é boa demais, vai pra pensar na vagina do papai E tem de tudo quando o saco bate, toca a cordeira, sacode os médicos Tem que lançar a porta, desce e abre o palilhão, vai, 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 vai E vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer E sobe, 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 vai, vai, vai E vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer E sobe, 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 sobe F multicida na praça minha corte Eu corro, colo de lá praça minha corte Vou coiçar e não vem raço graus Agora é, é 61 MB Vem se grava em Regul. Pai! Agora vai desenhar, vai desenhar Vai desenhar, vai desenhar Vai desenhar a playa, vai, vai, vai Vaiенная, vai, vai. Sumene? O que vai desenhar a CIDADE! rajomai! na praça minha corte A CIDADE NO BRASIL